Realmente impressionante, empresa que trocou 90% dos funcionários do SAC por inteligência artificial, olha só, diretor executivo anunciou em redes sociais que a IA passou a ser usada no atendimento ao cliente, o fato gerou diversas críticas. Só que a grande verdade é essa gente, você contrata uma pessoa pra atuar, pra trabalhar pra você, né, vamos supor aí que é uma empresa, contratando e tudo mais. O funcionário, ele pode ficar doente, o funcionário, ele pode começar a trabalhar mal, ele pode reclamar do salário dele, ele pode fazer greve, no caso de mulher, pode ficar grávida, vai pegar licença maternidade, pode se acidentar e ter algum tipo de problema, enfim, pode começar a tratar mal os seus clientes, pode ter diversos tipos de problema. Inteligência artificial tem problema? Tem, mas é aquela coisa, você contratou a inteligência artificial, você vai ter um funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não vai reclamar, não vai ficar doente, vai ter problema? Vai, mas você vai lá com um técnico, pode resolver o problema aí do que seria de vários e vários supostos atendentes ao mesmo tempo. Então, aquela coisa, tem suas vantagens, suas desvantagens, só que financeiramente falando, a gente está em um momento em que é extremamente complicado, as empresas estão aí quebradas por conta das políticas governamentais, por conta de não ter uma visão a respeito de um contexto financeiro no mundo, impressão indiscriminada de dinheiro, foi crise do Covid há um tempo atrás e tudo mais, e aquela coisa, todo mundo quer economizar, todo mundo quer otimizar o seu serviço, e se a inteligência artificial é algo mais eficiente e mais barato, por que não utilizar? Daí o pessoal começa a falar assim, ah, não, mas e as pessoas que perderam seus empregos e tudo mais? Essas pessoas são pessoas que vão ter que estudar, vão ter que trabalhar, vão ter que correr atrás e se remodelar ao novo padrão mercadológico, vão ter que estudar programação, vão ter que procurar alternativas, vão ter que empreender, e essa que é a verdade, as pessoas elas querem que o mundo todo ao seu redor, elas venham a mudar, ah, não, eu sou uma pessoa diferente, então tudo ao meu redor tem que mudar, as pessoas tem que me chamar de tal jeito, as pessoas tem que agir diferente comigo, mas você não quer mudar sua cabeça, você não quer mudar sua cabeça, você não quer mudar seu pensamento, você não quer mudar sua ótica, você não quer entender o outro, você quer que o outro te entenda, então, você vai ver um monte de gente aí no mimimi, um monte de gente aí reclamando, ah, mas inteligência artificial tira emprego, a inteligência artificial traz problema, não sei o que, cara, é uma tendência mundial, o negócio não vai retroceder, você pode chorar, você pode espernear, você pode achar ruim, mas inteligência artificial vai ser uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia, isso daí que é a verdade.